vem comigo que eu vou te ensinar a pintar essa concha primeira coisa que eu fiz, passei a cor branco com a luz seca depois eu vim flotando com a cor marrom a cor de fundo da madeira é pérola, tá? usei o mope aí para dar uma suavizada flotei também a parte de dentro com uma cor cenoura e fui expandindo ela e aí eu também com marrom fiz as divisões e também fiz aguadinho, bem aguadinho uns pontinhos na nossa concha com branco coloquei uma luz nos lugares necessários flotei também um pouquinho com sépia algumas partes reforcei ali com a cor cenoura e coloquei uma luz seca novamente para que ela tenha volume reforcei de novo ali o branco e aí está prontinha a nossa concha um abraço para vocês e aí está prontinha a nossa concha